Bom rapaziada, eu vou trazer aqui pra vocês uma gameplay de Dead by Daylight, eu vou começar uma seriezinha upando o Survivor do Prestigio 0 ao 100, o que vai demorar pra caramba. Ela já tá Prestigio 1, eu vou mostrar pra vocês eu upando ela pra Prestigio 1, tá? Porque eu gravei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vambora, Prestigio 2 na Micaela. Level 10 20 30 40 50 50 Prestigio 3 10 20 30 40 Let's go! Prestigio 4 na Micaela. Oba, vou até equipar isso aqui já. Vem cá. Equipa, vendo-se aguentada. Bora continuar. 10 20 20 Aí ó, falei, 20 é 25, pô. 50 50 40 40 40 41 41 42 42 42 43 43 43 41 43 41 43 42 43 44 É o velho Autohave. Aquela abençoadinha aqui no Totem, tá ligado? Joguei mal esse drop-out, mas tudo bem. Girar aquela curadinha, moça. Que isso? Caraca, o Legion tá 100% focado no maluco lá, cara. Tuneleiro. Valeu, amigo. Cadê você, a Legião? Tuneleiro. Que braquora que eu tenho. Abriu boa bala e justiça. Deu pra amassar. Entendi você, a Legião. Tomei boa bala. Tomei boa bala. Sua! Bom fake na janela bloqueada. Não tem mais nada pra eu usar aqui. Amigo, tanca aqui pra mim, amigo. Tá. Ok, uma bela lupadinha nela. Ah, aqui aparece no poder dele, velho. Ah, e DH não funciona quando tá machucado. Quer dizer, tá sangrando. Deu pra tancar, mano. Tá bom. Eu vou cair, não tem muito o que eu faço. Me cura aí, mano. Me cura aí. Na moral. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Oh, acabou o efeito exposto. Moça, venha pra cá, moça. Porque você foi pra lá? Entendi Ah, fiquei exposto, esqueci desse negócio Ah, não Onde ele tava, Hatch? Nossa, se desse, nossa, eu consegui mandar essa, ia ser incrível, hein GG, velho, que droga Mas tudo bem, eu fiz muito bom Fiquei bem nessa Ai, ai, o vídeo também jogou bem Ela foi Power Hope Então é esse vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Inscreva-se caso não tenha inscrito E valeu Fui